Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores! Mais um dia aqui pra responder os comentários pra vocês e vocês já sabem, ai tá apertado aqui, e vocês já sabem né, usem o tempo desse vídeo pra destralhar, pra fazer alguma coisa que seja útil aí na casa de vocês, tá? Não fica bodando, não fica boiando, não, use o tempo a seu favor, tá bom? Eu vou começar já respondendo os comentários e vou ficar aqui 30 minutos, 30 até 40 minutos mais ou menos pra responder os comentários e o tempo ser um tempo bom pra vocês irem, pra vocês irem fazendo alguma coisa, ou a missão do dia, ou a lista detalhada, ou se quer destralhar, ou organizar a pasta de documentos, alguma coisa. Coloca o vídeo pra passar, a cada 5 minutos eu aviso vocês que já passou 5 minutos, tá bom? Então vamos começar, vou começar aqui com o comentário da Monique, ela comentou no vídeo da terceira etapa de como começar no método Flylade, e ela perguntou o seguinte, Oi Flor, por quanto tempo eu tenho que fazer os Baby Steps? Monique, beijo pra você, obrigada pelo seu comentário, e o Baby Step ele dura 31 dias, mas a Flylade falou que se você sentir, eu já li lá no site da Flylade, que se você sentir a necessidade de recomeçar os Baby Steps, você pode recomeçar quantas vezes você quiser, até você se sentir pronta pra fazer de fato o método, pra mergulhar de cabeça no método, tá bom? Então, essa é a indicação da Flylade, e é o que eu sempre falo, eu já fiz Baby Steps duas vezes, e o ano que vem eu pretendo fazer de novo, de um jeito mais devagar, porque o método ele é um processo, e a mudança é um processo, nada acontece de um dia pro outro, então a gente tem que ter essa consciência, paciência, e trabalhar a nossa mente, porque tudo tá aqui ó, tá na nossa cabecinha, então é por isso que ela fala pra você fazer um Baby Steps por dia, tá bom? Beijo! Cristina Silva comentou lá no vídeo do dia 26 do 6, ela comentou assim, eu não sou de nenhuma religião, mas tenho uma fé incrível, costumo falar para os meus filhos que o tempo de Deus não é o nosso, que tudo ele sabe, parabéns, você merece, estou muito feliz por você, você merece minha linda, rumo a mais uma etapa, felicidades, te amo, Minha flor, muito, muito obrigada por todo o desejo de felicidade pra mim, o desejo de felicidade em dobro pra você também, e é isso mesmo, o tempo de Deus não é o nosso, a gente só precisa aprender a esperar com paciência, bem já dizia Davi, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor, um negócio assim, enfim, continuando, Grace Bittencourt comentou lá no vídeo do dia 26, esse vídeo do dia 26, do 6, é o dia que eu conto o testemunho da minha vida profissional, tá, quem tá aí meio perdido, é só pesquisar lá o vídeo do dia 26, do 6 de 2018, e a Grace comenta assim, parabéns, achei lindo o seu testemunho, me fez pensar no quanto sou dispersa com o que eu creio, valeu como aprendizado para mim, Minha flor, beijo, beijo, muito obrigada pelo seu comentário, pelo seu feedback, e realmente a gente se deixa muito levar pelas nossas dúvidas, pelas nossas preocupações, porque não é fácil não, gente, é fácil falar, né, ah, vamos confiar em Deus, vamos descansar em Deus, é muito fácil falar isso, agora, de fato, descansar é muito difícil, gente, eu tenho aprendido, eu aprendi, tenho aprendido a descansar em Deus e a confiar em Deus, mas às vezes bate aquele desespero assim, ai, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida, o que que eu vou fazer da minha vida, eu tô no caminho certo, isso mesmo, e bate aquele desespero, o que que a gente tem que fazer nessas horas? Dobrar o joelho e orar, porque é Deus que vai colocar a paz no nosso coração e vai direcionar o nosso caminho para aquilo que é o caminho dele, né, mesmo que isso demore 4, 5 anos, 10 anos, né, a gente tem que saber esperar e confiar que Deus é fiel, sempre, gente, Deus é fiel, sempre, não erra nunca, beijo, minha flor, Vera Lúcia comentou também no dia, no vídeo do dia 26 do 6, comentou assim, que maravilha, minha linda, muito sucesso para você, quando Deus está no controle, podemos descansar e confiar, beijos, beijo, 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 Vera, é verdade, gente, é, confiar, quer ver, ó, descansar, quer ver o que ela falou aqui, eu perdi o rumo do pio da meada, porque minha sócia está mandando mensagem aqui para mim, é, que maravilha, que sucesso, quando Deus está no controle, podemos descansar e confiar, é, exatamente, descansar e confiar, sempre, ó, está acabando, vai dar 5 minutos, gente, já passou 5 minutos, tá bom, então, foco, força e fé, vamos agilizar aí no que você tem feito, eu vou continuar aqui lendo os comentários, da Aline Araújo, comentou no dia 26 do 6, ela comentou, e benção maravilhosa, glória a Deus, parabéns, muito feliz por você, minha flor, muito obrigada, viu, glória a Deus mesmo, gente, foi uma experiência mesmo que Deus me deu, é, Lucimeire Monteiro, comentou nos dias 23 do 6 e 20 do 6, ela comentou, bom dia, lindona, seus vídeos nos incentivam muito, você é muito caprichosa, que o nosso Deus te abençoe grandemente, você arrasa, é muito simpática e caprichosa, beijos, flor, minha flor, muito obrigada por todo o carinho, viu, e, gente, eu fico vendo vocês falando que eu sou muito caprichosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu tento, tá, gente, eu me esforço e não é pouco, não, muito, vocês venham e eu fico todo dia, ai, que preguiça, meu Deus, tô me arrastando, mas a gente tem sim que se esforçar, por fazer a nossa parte, né, gente, vamos lá, foco, força e fé, a gente vai conseguir, é, Silvana Carrijo, comentou desejando bom dia pra mim, beijo, minha flor, J-Hope também falou assim, fala demais, mostra mais faxina, essa menina, eu lembro, eu já comentei dela, no dia 28 do 6, ela comentou isso, e eu até falei, gente, o meu objetivo aqui no, eu nem cheguei a responder pra ela, não, mas o meu objetivo aqui no canal não é ficar mostrando faxina, não, gente, a nossa vida não gira em torno de faxina, não, vou contar esse segredo pra vocês, já falo isso várias vezes, a gente, aqui eu tento, outro dia também, outra menina comentou falando, eu não acredito que ela tá passando máscara na cara, gente, aqui eu tento incentivar a gente a viver, não é a viver pra faxina, então sim, eu vou passar máscara na cara, eu vou passar hidratante, eu vou mostrar outras coisas e vou mostrar faxina também, agora eu tenho gravado os vídeos, né, em tempo real, eu acho que tá sendo legal, né, pra mostrar de fato como que eu consigo fazer as coisas em 15 minutos, e assim vai, quando eu quiser mostrar faxina, eu vou mostrar, quando eu quiser mostrar outras coisas, eu vou mostrar, afinal de contas, aqui é o meu espaço, o nosso espaço, o espaço de quem gosta do que eu posso, quem gosta da minha rotina, mas eu não posso viver em função de fazer e de querer agradar todo mundo, eu faço pra mostrar pra vocês a realidade, como que são as coisas na nossa vida, a minha rotina, correria, e assim vai, tá, então eu vou mostrar faxina, mais faxina quando eu quiser e eu vou continuar falando sim, porque eu amo falar com vocês, sim, vou continuar falando. Continuando, não vai ganhar nem coração, nem curtida, nem nada, vai deixar sem nada aqui esse comentário. Marcela Ribeiro Crispitoi comentou no vídeo do dia 28, ela comentou assim, Oi, minha companheira, agora também fiquei ansiosa, eu acho que é quando eu falei, tu o que que é? 28 do 6? Eu já tinha falado, né? 26 do 6 que foi o vídeo que eu contei a novidade. Também fiquei ansiosa, aí depois ela comentou, estou muito feliz por sua felicidade, sucesso! Muito obrigada, gente, obrigada mesmo pelas felicitações que vocês me deram. Temos também o comentário de Monique, ela comentou lá no Baby Step 2, por que que tem que enxugar a cuba? Gente, eu também sempre me perguntei isso, pra que que eu vou enxugar a minha cuba? Se ela vai molhar de novo, eu nem enxugo, né, na verdade. Eu só às vezes passo o rodinho assim, mais ou menos, porque senão enxugar a cuba da pia é passar raiva, gente, porque você vai enxugar e vai vir uma alma viva, ou você mesma, né, que é a alma viva, e vai molhar a cuba de novo. Então, imagina o dia inteiro você molhando e enxugando, molhando e enxugando, não muito obrigada. Então, eu prefiro só lavar e esfregar mesmo, tá? Você não tem que esfregar a cuba, você vai fazer, se você enxugar a cuba, você tem que fazer aquilo que você acha que deve ser feito, se você acha que você deve ficar o dia inteiro nesse ciclo sem fim, nesse ciclo sem fim, não é o ciclo sem fim do Rei Leão, é o ciclo sem fim, é ciclo sem fim mesmo que falam no Rei Leão? Eu acho que é. Mas, se você acha que você tem que ficar nesse ciclo sem fim, limpando, lavando e enxugando a cuba todos os dias, toda hora, sem parar, à vontade, gente, eu acho que eu não tenho que ficar assim. Então, a vida que segue, né? Então, é isso, minha flor, é só uma opinião dela, tá? Ah, se ela faz isso. E também ela tem máquina de lavar louça, né, gente? Então, pra ela manter a pia seca é muito mais fácil. Mas a gente sabe que a realidade é outra, né, gente? O buraco é bem mais fundo. Beijo, Monique. E está acabando os 5 minutos. Nós estamos indo pro terceiro ciclo de 5 minutos, ou seja, já vai ter 15 minutos que eu tô aqui falando, e foco, força e fé. 15 minutinhos, gente. Com 15 minutos, você consegue, sim, fazer muita coisa. É só você manter o foco. Fica de orelha em pé, me escutando, enquanto eu tô falando aqui, igual pobre na chuva. E você vai aí, destralhando, organizando, arrumando. Foco, força e fé, últimos 5 minutos, tá? Simone Cruz comentou lá no vídeo do dia 28 do 6, comentou assim, Parabéns, feliz dona de loja. Riala, sucessos mil. Indicarei sua loja para os meus amigos de BH. Beijos. Beijo, beijo, beijo. Isso mesmo. Flor, indica pra todo mundo que nós estamos precisando de clientes. Então, vai indicando, vai mandando, tá? Tô esperando. Beijo, minha Flor. Obrigada pelo carinho, viu? Agora aqui tem comentários que eu já respondi, porque eu tava naquela de responder comentário antigo e comentário novo, lembram? Pronto, agora eu voltei nos comentários antigos. A ANM Andréia, ela comentou no vídeo do dia 2 do 7, e ela comentou, a musiquinha Cheguei, Cheguei, tá nesse link. É porque ela tinha comentado de uma musiquinha engraçada demais. Eu até fui ver, ó. A musiquinha, ó, tá sem som, peraí. Eu vi, eu vi essa, e tem uma outra também, muito estranha. Ó. Que horror. É, essa musiquinha que ela tava falando, ela mandou o link pra mim. Eu lembro que eu cheguei a ver esse, esse... Eu lembro que eu cheguei a ver esse vídeo quando ela me mandou. É, a Kátia Santana comentou lá que ela mora em Aracaju. E ela falou, vem, é uma delícia morar no Nordeste. Ai, como eu tô precisando de ir pro Nordeste, gente. Esses dias eu tava vendo umas fotos da minha lua de mel, eu falei, ai, é isso que eu preciso. Preciso de praia, eu preciso de Porto de Galinhas, eu preciso do Nordeste. Preciso. Amém. Recebo. Cátia, quando eu for ir pra fazer uma visita, hein? Pode esperar. Rê Cardoso comentou no vídeo do dia 20, 29 do 6. Ela comentou assim, eu jurava que você gostava de lavar vasilhas. Não. Não gosto. Eu sempre falo assim, porque eu amo lavar vasilha, porque a gente não deve ficar falando coisas negativas, né? Então, eu falo, eu amo lavar vasilha, pra ver se atrai pra mim. O amar lavar vasilhas, porque eu não amo lavar vasilha, gente. Ai, Senhor, eu preciso muito de uma máquina de lavar louças. Amém. Continuando, beijo, Flor. A Carla Coll comentou assim, no vídeo do dia 2 do 7. Amo, como é que é? Amo. Mega feliz de você ter lido os meus comentários. Leio sempre, gente. Eu faço questão de ler, porque vocês são a minha maior motivação de estar aqui. Tá bom? Beijo, minha flor. Mariana Sonoda comentou, só seus vídeos para me tirar da cama e me motivar a fazer exercícios. Isso aí, gente. Eu fico muito feliz quando vocês se animam a malhar, fazer exercício. Tem mesmo. Foco, força e fé, porque vocês já sabem. Homem envelhece. Não. Mulher envelhece mais rápido do que homem. Mulher fica mais caída do que homem. Então, a gente tem que se cuidar mais do que os homens, infelizmente. Beijo, minha flor. Continuando aqui, o comentário de Lidiane Oliveira. Ela comentou assim, Poxa, eu dei uma parada de ver os seus vídeos. Voltei agora. Já tá de mudança. Isso mesmo. Minha flor. Gente, vocês não fiquem muito tempo sem ver meus vídeos, hein? E nos dias que eu não publicar vídeo, vocês façam o favor de assistir os vídeos que vocês nunca viram, tá? Porque falar é comigo mesmo. Então, eu às vezes, eu não sei muito colocar título e tudo. Eu fico meio travada. Mas tem muitos vídeos meus que eu dou bastante dica e falo muitas coisas. Às vezes, vocês sabem que eu gravo na correria. Então, pra eu fazer descrição de vídeo, às vezes eu faço no outro dia. E aí, eu já não lembro mais o que eu falei durante o vídeo. Que eu possa ter falado alguma coisa de útil, né? Então, não percam os vídeos ou assistam os vídeos antigos que vocês perderam, tá bom? Beijo. Lilian Carla comentou assim também. Oba, mudança. Bora pra um bom distralhe. Não. Boa hora pra um bom distralhe. Aproveite. Desejo tudo de melhor nessa nova etapa, amore. Beijo. Dois dos sete que ela comentou foi quando eu estava mudando pra este apartamento aqui. Ai, nossa. Foi bem cansativa aquela mudança, viu? E aqui temos a Lidiane rindo da fita. Não sei porquê. Já acabou 15 minutos. Nós estamos entrando num outro ciclo de 5 minutos que vai pra 20 minutos, hein? Poco você fé. Vamos lá. Katia Santana deixando muito amor pra mim. Obrigada, minha flor. Simone Souza Lopes Reis. Ela comentou assim no vídeo do dia 2 do sete. Gente, estou chocada com a quantidade de louças que você lavou. Aqui em casa são 4 pessoas e a minha pia não fica assim, não. Gente, eu não sei o que que acontece aqui em casa. Na verdade, eu sei. Eu sujo e não lavo. Pronto, é isso. E deixo acumular. É isso que acontece. Por isso que fica aquele tanto de louça. Eu lembro que esse dia tinha muita vasilha mesmo pra eu lavar. Eu fiquei tipo uma hora e meia ou mais lavando vasilhas. Eu lavei muita vasilha. Eu acho que é por isso que eu sou tão traumatizada também de lavar vasilha, né? Mas pra mim é tão difícil, gente. Nossa, é tão difícil fazer o almoço e ir lavando as vasilhas. Eu não tenho esse costume, né? Então eu fico meio... Ai, misericórdia. Eu preciso de uma máquina de lavar louça. Vocês vão me escutar falando isso até eu comprar a máquina de lavar louça. E depois que eu comprar a máquina de lavar louça, eu só vou ficar falando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porque eu tenho uma lava louça. Vocês vão ver isso, gente. Enfim, continuando. Beijo, Simone. E Tracy L comentou assim, no dia 2 do 7. Meu marido também diz que gosta de ver a cozinha limpa. Por que ela tá falando isso? Porque nesse dia eu comentei assim que meu marido, se a casa tiver uma zona, mas a cozinha estiver limpa, ele acha que a casa está super organizada, super arrumada. Eu já sou o contrário. A cozinha, pra mim, é a última coisa. Apesar de eu falar e ler de sempre falar que a cozinha é o coração da casa, eu sempre acho que se aqui estiver organizado, pra mim tá ótimo. A cozinha não me preocupo tanto. Mas meu marido prefere a cozinha limpa. Igual o marido da Tracy L. Beijo, Tracy L. Eloísa Matias comentou assim, lá no vídeo do dia 2 do 7. Estou ansiosa pra ver o apartamento novo. É muito bom ver seus vídeos, querida. Beijos. Inclusive, quero mandar um beijo especial pra Eloísa, porque ela está casando hoje. Hoje, dia 18 do 12, que eu estou gravando esse vídeo. Terça-feira, ela mandou mensagem pra mim no Instagram, falando que ela está se casando. Minha flor, desejo toda a felicidade do mundo pra você nessa etapa, tá bom? Que Deus abençoe grandemente esse passo que vocês estão dando. Eu sei que vocês já moravam juntos, né? Mas estão regularizando. Mas é importante, é bom demais, né? E principalmente regularizando diante de Deus e dos homens. Que Deus possa abençoar vocês, tá? Beijos pra vocês. Cristina Silva comentou assim, Você tá falando da sua pia, tem que ver a minha. É de enlouquecer. Eu falo que tinha que ser tudo descartável. Tudo mesmo, até as panelas. Já avisei a galera aqui em casa, que qualquer hora, vão ver o que é uma mulher em fúria. Eu vou jogar tudo na rua. Louças, aborrecentes e marido. Olha, gente, os comentários da Cristina são ótimos. Eu fico imaginando, sabe? Elas jogando as panelas, jogando as crianças na rua. Eu sei que você fala isso só brincando, né, gente? Mas não deve ser fácil, não. Cuidar de filho, marido, casa. Misericórdia. Foco, o que que eu sempre falo? Repitam comigo. Foco, força e fé. É isso que a gente precisa pra sobreviver nessa terra, meninas. Ai, Cristina. Beijo pra você, minha flor. Joias de Cristo comentou lá no vídeo do dia 2 do 7, que é o vídeo da mudança. E ela comentou, muito feliz por vocês. Beijo, obrigada. A Nercília Bazotti também comentou, oba, Deus abençoe e dê ânimo. É porque mudança não é fácil mesmo, não. A Marta Gimenez também comentou assim, no dia 2 do 7. Gente, aqui é assim também, tanta louça. Se desse dinheiro igual da louça suja, eu estaria rica. Nós estaríamos milionárias. Porque se dinheiro brotasse igual brota vasilha dentro da pia, falar a verdade, estou feliz porque eu não sou a única que tem uma pilha de vasilhas dentro da pia. Gente, está acabando já os 20 minutos, hein? Foco, força e fé, hein? São só 30 minutos que eu vou ficar aí, mulher. Foco, força e fé. Vamos lá. Marta, beijo. Carla Coll comentou no vídeo do dia 2 do 7 assim, Eu não gosto de mudança. Aff, a última vez que nos mudamos, levamos uns 3 meses pra colocar tudo no devido lugar. Eu trabalhava fora na época, quase enlouqueci. O bom mesmo é o pós-mudança e organização. Cheirinho de recomeço e nova fase. Tudo maravilhoso nessa fase pra vocês. Obrigada, minha flor. É isso mesmo, gente. O pós-mudança é muito bom. Mas enquanto a gente está organizando... Quer dizer, o pós-mudança é só depois que está tudo no lugar, né? Porque a gente ainda tem que chegar a organizar as coisas e tudo mais. Ó, a gente está entrando em outro ciclo de 5 minutos. E vamos pra 25 minutos já, hein? Então, foco, força e fé. Corre. Gente, eu falo muito foco, força e fé, né? Eu tento falar outra coisa, mas foco, força e fé sempre sai da minha boca. Eu não sei o que é isso. É porque realmente foco, força e fé é o que a gente precisa. Carla, beijo, minha flor. Obrigada. A Raíssa comentou também no vídeo do dia 2 do 7. Ela comentou assim, Mudança é sempre bom pra recomeçar. Eu que já mudei bastante, até gosto. Cacacá. Rezando por você e por seu marido para que dê tudo certo. E o tanto que vocês vão economizar, daqui a pouco dá até pra comprar lava-louças. Amém, Jesus. Receba. Ah, e quinta ou sexta também vou mudar com a minha irmã. Cacacá. Vamos ver que tudo dará certo. Raíssa, beijo, minha flor. Eu nem lembrei de te perguntar depois como é que foi a mudança sua aí. Espero que tenha dado tudo certo, né? Já tem cinco meses, isso. Ai, ai. E aqui... Não, tá lá, acho que tem um negócio aqui. Não, tem não. E sobre a economia, realmente a gente tem uma economia. Mas é incrível, né? Quando a gente economiza de um lado, a gente sempre acha pra gastar do outro lado, né? Tudo bem, gente. A gente precisa aprender. Vocês aí que tem filhos, crianças ainda, gente, dê educação financeira pros seus filhos. Eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que deveria ter nas escolas. Minha mãe fala que há muitos anos atrás tinha educação financeira e educação do lar, economia do lar também. Tinha um negócio assim que ela falou. E eu acho que faz toda a diferença. Faz muita falta isso na nossa vida. Eu vejo que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há alguns anos, gente, minha vida seria totalmente diferente. Então, assim, converse com seus filhos sobre educação financeira. Ensine eles a poupar. Ensine eles a investir. Ensine eles o valor do dinheiro. Porque depois que cresce, a gente sofre pra aprender, tá? A gente sofre, a gente aprende na marra. Ai, ai. Aí temos aqui o comentário de Denise Lopes. Ela comentou lá no vídeo do dia 2 do 7 e falou assim, Gente, eu tô muito feliz porque eu não sou a única que acumula vasilha pra lavar. Eu tô achando que eu era a única que era a doida de deixar vasilha acumulando. Ai, que bom que eu tenho boas companheiras. Ai, gente, um dia a gente consegue. Um dia nós teremos máquina de lavar a louça pra trabalhar pra gente. Beijo, minha flor. A Rosana Rocha tava perguntando aqui. Ela perguntou aqui sobre os baby steps, mas eu cheguei já a responder escrito pra ela. E ela também perguntou qual era o link do site falando que ela estava no baby step 4. O link do site é www.flylade.net. Só isso, tá? Flylade com F-L-Y-L-A-B-Y, tá? Flylade. É assim que escreve. Beijo, minha flor. Aqui temos também a Luísa desejando bom dia. Daiane Cristina deixando muito amor e coraçõezinhos pra mim. Obrigada, minha flor. Ai, vamos aqui, pera. Aí temos o comentário também da Daiane Lopes. Ela comentou assim, lá no vídeo do dia 3 do 7. Ela comentou. Oiê, tudo bem? Ri, eu tenho esse suporte instalado há 3 anos e fixa bem a TV. Até hoje não caiu. Eu vi sobre o caso da Bela e li nos comentários muitos cabeleireiros oferecendo ajuda. Com certeza logo ela estará com os cachinhos de volta. E eu também fiquei com muita raiva dessa mulher maldosa e com certeza uma invejosa. Mas eu creio na lei da causa e efeito. Certeza de que não ficará impune. Enfim, bom cinema pra você. Beijos, lindona. Beijo, beijo. Gente, quem tá meio perdida aí... Primeiro, o suporte que ela falou, eu tava falando de um suporte flexível que eu tenho. Que eu comprei há muito tempo e ficou parado. Porque o meu marido não teve coragem de colocar no painel do rack. Que ele ficou com medo de quebrar a madeira do painel. Um medo bobo. Já que essa madeira é madeira boa, sabe? Gente, tá acabando mais um ciclo de 5 minutos, tá? Vamos já pra... Estamos entrando nos últimos 5 minutos desse vídeo. Então, bora agilizar. Vai aí, já começa a guardar as coisas. Organizando as coisas no seu devido lugar. Porque o tempo está acabando. 30 minutos, já deu pra você fazer a missão do dia e... Ou então, missão do dia, um pouquinho da lista detalhada. Ou só lista detalhada, tá bom? Então, foca você fé, hein? Vamos continuar aqui. E aí, como eu tava falando, eu tava falando desse suporte imóvel. Que a gente comprou, meu marido não quis colocar. E a outra coisa foi o caso da Bela. Que foi uma criancinha que a madraça dela alisou o cabelo dela. Passou... Eu não sei se ela só passou chapinha ou se ela passou produto. Porque depois essa história ficou meio mal contada, sabe? Mas, enfim. A menina tinha o cabelo maravilhoso, super cacheado, super lindo. E depois, a madraça cortou o cabelo e alisou o cabelo. A menina tirou foto, tipo, chorando em prantos. Foi bem forte. Fiquei morrendo de raiva da mulher. Enfim. Continuando, Denise. Beijo, minha flor. Obrigada. Clébia Bia comentou falando que... Não, Clébia não. É a Raíssa. Raíssa comentou no dia 3. Comentou assim. Mudar é bom pra destralhar mesmo. Sobre as taças e vidros, eu embrulharia. Ou então, ia colocar no meio das roupas. Sobre a menina que é madraça, alisou o cabelo e cortou. Nossa, me deu uma raiva também. O cabelo dela era lindo. Eu acho os cachos coisas mais maravilhosas. É jogar o cabelo pro lado e já tem um penteado. Nem é assim não, tá, gente? O pior de tudo dos cachos é que eles se deformam muito fácil. Pelo menos os meus, que não são tão definidos quanto o de um cabelo crespo, por exemplo. Que é bem cacheadinho. Eu, por exemplo, eu tenho que dormir e jogar o cabelo todo pro lado assim, ó. Sempre tem que ficar. Põe o cabelo pro lado, põe o cabelo pro outro, põe o cabelo pra cima assim, no travesseiro. Porque senão eu acordo e tô igual o quê? Uma bruxa ememeia. Tô toda descabelada. Porque o cacho perde todinho. O cacho fica... Fica esquisito, sabe? Enfim, minha flor. Beijo. Muito obrigada pelo seu comentário. Agora tem uma aqui, ó. Série de comentários que eu já respondi. Tô subindo aqui. E chegamos aqui no comentário que eu já mudei. Eu mudei no dia 10 do set. E o primeiro comentário... Tá aqui, ó. Pera aí. Descendo, descendo. Primeiro comentário de... Não, cadê? Perdi. Tá. Não. Primeiro comentário é de Silvana Carrijo no vídeo do dia 6 do set. Ela falou... Hum, eu amo tapioca. Delícia. Beijo, minha flor. Aline Araújo falou assim... Testando esse caldo de galinha caseiro agora. Nunca fiz. Vamos ver se eu consigo. Não tem segredo esse caldo de galinha, gente. Eu sempre publico eu fazendo porque é super rápido e fácil. Beijo, Aline. Depois me conta se você conseguiu, tá? Lilian Carla comentou assim... Oba, estava com saudades. Que delícia, Ri. Mudanças são sempre boas. Desejo muitas felicidades pra você neste apartamento novo. Ela já comentou no vídeo do dia 10 do set. Letícia Lima também falou assim... Bom dia. Fico feliz por vocês. Parabéns pela conquista. Obrigada. Nercília também comentou... Que casa gostosa. Parabéns. Logo vai estar do jeitinho de vocês. Deus abençoe a sua família e o seu lar. Amém. Beijo, minha flor. E ela também comentou assim... As persianas não dá pra tirar e guardar no maleiro do guarda-roupas menor? O espelho sinistro você pode guardar também. É a face da lua e do sol, né? Pois é, tinha um espelho. Tem um espelho aqui dessa casa. Eu guardei ele em cima aqui no cantinho do café. Eu achava ele muito sinistro. É um lado do sol e um lado da lua. O espelho sinistro. Obrigada, minha flor. Vera Lúcia falou... Que bom, minha linda. Feliz por você. Sei que você vai deixar tudo muito aconchegante. Beijo. Obrigada. Ricardoso também comentou... Oba! Casa nova vai ficar linda. Você é igual minha filha. Tem pavor de insetos. Gente, falando em insetos... Ontem entrou aquelas abelhas grandonas, pretas. Parece um besouro. Entrou dentro da igreja. Foi uma loucura, gente. Você tinha que ver. Foi engraçado demais. E o irmão tacava a bíblia, tacava a coletânea. E o bicho... Nada de morrer o bicho, gente. Foi terrível. E eu só abaixando assim no banco. O culto ainda não tinha começado. Pra glória de Deus, né? Porque foi difícil tirar o bichinho de dentro da igreja, gente. E toda hora ele vinha pro meu lado. Esse bicho vai agarrar no meu cabelo. Eu estou pressentindo. Porque todos os insetos gostam de onde? De enfiar no meu cabelo. E, gente, estamos terminando os 30 minutos. Vai terminar em 3, 2, 1... Terminou agora os 30 minutos. E eu vou encerrar esse primeiro vídeo. Depois eu vou ver se eu consigo gravar mais. Porque hoje eu tenho que ir pra loja. E tem que editar também os que eu já gravei. Então é isso. Então, meus amores. Beijos pra vocês. Mil beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. E, gente, lembre-se. Foco, força e fé. Tchau.